Vem cá, vem comigo aqui. Pra você que não conhece, nome? Júnior Chunei. Atividade? Professor. Professor, é um educador, tá gente? Na tua vida, o que que move você? Impactar pessoas. E o carnaval faz parte de tudo isso? Com certeza. Quantos anos de beija-flor? Ah, cara, tô indo aí pra 20... 23... Esquece esse número, senão a gente denuncia a idade do cara, entendeu? Quarentinha, quarentinha, quarentinha. Fala um pouquinho aí, como é que tá preparada a escola, a bateria, agora pra 2023? Brava gente, o grito dos excluídos. Ah, cara, beija-flor a gente sempre se prepara no extremo pra poder fazer o melhor. Não só pro público que assiste, né? Seja na Sapucaí, seja pra televisão. Mas principalmente pra dar orgulho ao povo nilopolitano, né? Eu sou nilopolitano, a maioria que desfila é nilopolitano, é de Nilópolis. Fazer parte da beija-flor, cara, é maravilhoso. E desfilar e levar o nome da escola, isso aí é fantástico. E a gente vai pras cabeças, esse ano a gente vai brigar. Legal. Hoje aqui no Shopping Nilópolis Square, você sabe, são dois, três anos já sem o bailinho das crianças. E hoje vocês estão aqui pra fazer a alegria dessa garotada. Como é que bate aqui no coração desse educador saber que essas crianças estão tendo essa oportunidade de ver uma escola grandiosa? É aquilo que eu te falei, né? O que move, o que me move, impacta pessoas. A gente vai vir, a gente tá vindo aqui fazer esse bailinho pras crianças. Cara, isso não tem preço, isso não tem preço. E ver as crianças felizes, curtindo o bailinho de carnaval com a nossa presença aqui, já valeu. E tem mais, Junior Chinei seleciona umas músicas de extrema qualidade, sambas assim maravilhosos, no programa Samba VIP na Rádio Beija-Flor. Exatamente. Todo domingo com o João Cláudio apresentando. Ouçam, ouçam. Samba VIP, um projeto criado lá atrás, por mim, não foi tocado só por mim, né? É, a gente tá dando continuidade. O mérito não é só meu, eu dei o pontapé inicial, mas muita gente carregou o projeto no colo, e o projeto agora tá muito bem tocado por você e por todo mundo. Legal. E ouçam, ouçam. Samba VIP. Isso aí, de 10 da manhã ao meio-dia, todo domingo. Qualidade musical, é com a gente.